Depois de passar por um período nebuloso, acusada de forjar provas de uma violência doméstica, supostamente praticada pelo ex-marido, Ana Paula Almeida, a eterna Paquita Pituchita, se livrou da fama de vilã. A justiça considerou Ana Paula inocente da acusação de calúnia. Ela recebeu o Domingo Espetacular em casa com exclusividade para falar sobre essa reviravolta na vida. Um respiro aliviado. Paz, alívio, sucesso. Todas as pessoas que passam pelo que eu passei, elas precisam validar um sofrimento do que ela foi vítima, né? Há três anos, Ana Paula Almeida, a ex-Paquita Pituchita, viu a vida virar de cabeça para baixo. Hoje eu vim aqui falar uma coisa que não é muito legal. Ela denunciou o então marido de violência doméstica. As agressões verbais eram desde quando a gente começou. E em seguida, foi acusada de ferir o próprio braço para forjar uma prova. Nunca agredi ninguém. Mas agora, uma decisão da justiça deu uma reviravolta no caso. Ao Domingo Espetacular, Ana Paula fala pela primeira vez depois de ter sido absolvida da acusação de calúnia. Eu só chorava. Até há muito pouco tempo eu só chorava. A ex-Paquita explica o porquê teria se ferido. Quando as pessoas viram tudo aquilo que aconteceu, eu era vilã. Eu fiz para prejudicar alguém e, na verdade, eu fiz para não morrer. E fala da mágoa de amigos que se afastaram quando ela mais precisava. Abril de 2019. Ana Paula vive um drama dentro de casa. A relação com o marido teria se tornado insuportável. Estava vivendo uma violência. Estava vivendo uma agressividade, uma violência tóxica, né? Uma... Agressões, tudo que é tipo. Ela mostra ferimentos nos braços e nas mãos. Estava toda machucada. Eu estava toda ferida. Tanto que o corpo do delito mostrou coisas que nem eu podia encostar. A ex-Paquita conta que as agressões aconteciam há algum tempo. Principalmente a violência psicológica. Um tipo de violência difícil de se provar. A palavra, a pessoa te diminuir aos pontos de te chamar de tudo que você puder imaginar, é muito pior do que, às vezes, um empurrão, uma porrada, alguma coisa assim. Ela dói muito mais. Porque aquilo não sai da nossa cabeça. E você sabe que você não é aquilo. Então, começou assim, sorrateiro. É... Mas você não precisa ir na festa da sua amiga. Pra que sua mãe está vindo pra nossa casa? E aí, depois, começaram os surtos. Depois de denunciar o marido e conseguir uma medida protetiva contra ele, José Roberto reagiu. Ele expôs na internet esta imagem. A gravação foi feita no mesmo dia que Ana Paula procurou a polícia. Ela foi flagrada machucando o próprio braço. Foi esta câmera de segurança do condomínio que registrou a cena usada pelo empresário José Roberto contra a Ana Paula. A ex-Paquita aparece sentada aqui neste meio fio. Ela conta que veio pra cá logo depois de uma briga com o marido dentro de casa. Naquele dia, você chegou a sofrer uma agressão física dentro de casa também, né? Sim. Ana Paula admite o erro e explica por que se machucou. Foi burrice. Eu não sei. Eu... Eu estava desesperada. Eu estava querendo botar aquela minha dor pra fora. Eu queria expurgar a minha dor. Eu queria... Eu queria, sabe? Até hoje, de eu me lembrar, me dá vontade de... Sabe? É uma coisa que eu queria... Sei lá. Sabe quando você quer quebrar alguma coisa e explodir? Eu acho que eu estava com tanta dor que eu queria me machucar. Sei lá. Não sei. O meu psicólogo diz que é quando você tem surtos de ansiedade, né? Que você acha que está fazendo coisas que vão te tirar aquela dor. Mas, na verdade, trazem mais dor, né? Foi nesta época que muitos amigos se afastaram. Eu perdi as pessoas que eu mais amava. As pessoas achavam que eu estava fazendo aquilo tudo por um... Sei lá pelo quê. Com apenas 10 anos de idade, Ana Paula foi escolhida pra ser Paquita. E não demorou pra brilhar no cinema também. A decisão da justiça pôs fim ao drama vivido pela ex-Paquita. De acordo com o juiz, o vídeo apresentado pelo ex-marido de Ana Paula não revela qual era a intenção dela ao produzir as autolesões. E diz que podem ter acontecido devido a um quadro depressivo e efeito traumático de agressões. A Ana foi absolvida de um crime que era considerado denunciação caluniosa, como se ela tivesse feito uma acusação falsa ao ex-marido, quando na verdade não foi. A gente juntou um laudo demonstrando que a Ana estava sofrendo com uma forte depressão, que aquilo, na verdade, é muito comum pessoas com depressão se autolesionarem. Como a Ana tinha sofrido uma carga emocional naquele dia muito forte, eles tinham discutido, depois tinham ido pra fora da residência. A Ana foi empurrada em cima de uma pilha de tijolos. Aquele estresse todo ali... A defesa da ex-Paquita ainda entrou com um processo de danos morais contra José Roberto. E venceu. O empresário terá que pagar uma indenização de 10 mil reais à ex-mulher. Por telefone, nós conversamos com o ex-marido de Ana Paula. A gente tem que reconhecer, entender, aprender e se reconfigurar, né? Se ressignificar. Acho que isso aqui hoje, pra mim, é ressignificado. Ressignificado lindo. De muitas alegrias ainda por vir. Por falar em coisas que estão por vir... Eu vou estar sempre disposta a reality, programa, apresentar, repórter, enfim. Senão eu vou fazendo esse mini-show nas minhas redes sociais. Ali eu fico na live, chamo fã do Brasil e do mundo todo pra conversar comigo, conto um pouco da minha vida, ajudo mulheres, enfim. A história é essa, né? Um novo projeto já saiu do papel. Ou melhor, está no papel. Ana Paula acaba de lançar um livro que conta os segredos e bastidores da vida de uma Paquita. Não é a mulher, Ana Paula, hoje, de 45 anos, escrevendo sobre a menina, não. É a pituxita contando como é que foi ver a Xuxa, como é que foi cantar pra 90 mil pessoas, as regras que uma Paquita tinha que ter. Já as histórias tristes e dolorosas que viveu dentro de casa, Ana Paula também pensa em transformar em livro, com um único objetivo. Se eu for ajudar mulheres, sim. Eu acho que esse seria o intuito, de ajudar. Nesses três anos, eu me reinventei, sim, como mulher. Aparendi muito, amadureci muito. Procurei nova profissão, novas coisas pra se fazer. Fiquei mais próxima das pessoas que me acolheram, sabe? E não tô pronta ainda pra levantar essa bandeira, mas quero muito levantar a bandeira da violência doméstica.